Defensores públicos estaduais e federais de todo o Brasil dão início a variação de 10 mil processos de 5.600 internos entre homens e mulheres, condenados e provisórios de nove unidades prisionais do Amazonas. Segundo o presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, Ricardo Batista, não há uma meta para liberação de presos. A nossa preocupação principal é verificar a legalidade do ato de prisão. Se alguns merecerem, por decisão da justiça, a liberação, nós vamos fazer os pedidos correspondentes. Mas o esvaziamento ou desencarceramento vai ser uma consequência desse trabalho. Por isso que a gente não estabelece meta de liberações. A nossa meta é, sim, a revisão desse processo. O programa Defensoria Sem Fronteiras vai revisar em 10 dias úteis 10 mil processos de 5.600 internos aqui do Amazonas. E tudo isso é dividido em duas etapas. A primeira de revisão e a segunda de visitação aos internos nos presídios. Logo após tudo isso, será feito relatório e entregue ao Ministério da Justiça. Então, essa gestão de assistência jurídica, a partir do nosso trabalho, nós poderemos sugerir modificações administrativas. Nós não viemos aqui para fazer algo assustador, nem realizar nenhum milagre. É um trabalho que nós já fizemos em outras oportunidades. O acordo de cooperação técnica firmado tem a validade de dois anos, o que facilita a outros estados a também receberem a força-tarefa.